Essa casa em Ipatinga está à beira do barranco. Essa outra também corre o risco de desabar. A Defesa Civil já interditou os imóveis. Já em Timóteo, o seu Milton não teve tempo de sair da casa dele. Nessa madrugada, o barranco, que fica atrás do imóvel, deslizou e atingiu a varanda da residência. Às pressas, a família teve que deixar o local. Meia-noite, minha esposa falou, estou vendo um barulho estranho aí fora. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi alguma coisa dentro do ele, atrás do muro. Eu falei, vamos sair daqui que tem alguma coisa estranha atrás do muro aqui. Luiz retira a lama da porta da casa dele. Ele é vizinho de seu Milton e mora com a família nesse barracão, construído em área de risco. Com o período de chuva, ele fica apreensivo. Muitas das vezes a gente não consegue nem dormir direito, com medo de deslizamento, medo de vento aval. Porque a gente fica aí, a mercer. Em Timóteo, a Defesa Civil vem monitorando as áreas de risco. O nível do rio Piracicaba subiu um metro e meio. De acordo com a Defesa Civil, a previsão de fortes chuvas para o Vale do Aço nos próximos três dias. O órgão alerta a população para que fique atenta a qualquer suspeita de deslizamentos. A pessoa tem que estar observando o deslizamento, onde está a área de risco, se está residente da área de risco. Para monitorar qualquer eventualidade, saia do seu imóvel, procure um lugar seguro, um abrigo, comunique a Defesa Civil. Essa casa em Coronel Fabriciano ficou alagada. Os moradores conseguiram retirar alguns móveis e eletrodomésticos com a ajuda de vizinhos. Estou com quase 70 centímetros de água dentro de casa. Aí foi entrando, entrou nessa casa daqui, entrou na outra, na minha lá, e saiu do outro lado. Eu tive que estourar a parede do outro quarto, do outro lado de fora, para escoamento de água. O que eu tive condições de socorrer, está guardado na casa da vizinha. O resto está tudo dentro da água ainda. O resto está tudo dentro da água ainda.